O item 31, o cor foi acatado, o processo 48.500, 4, 5, 5, 1, 2011, 07, 4, 5, 5, 2, 2011, 4, 3 e 4, 5, 5, 3, 2011, 98. Também o 4, 5, 5, 4, 2011, 32. A alteração do cronograma das centrais de geradoras eólicas, Corredor dos Senandes 2, Corredor dos Senandes 3, 4 e Vento Arragano 1, as quais compõem o complexo eólico Corredor dos Senandes, ocasiado de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor André Pertone. As centrais geradoras eólicas Corredor dos Senandes 2, Corredor dos Senandes 3, Corredor dos Senandes 4 e Vento Arragano 1 foram otorgadas pelo Ministério de Minas e Energia sobre o regime de produção independente e as sociedades empresariais, eólica Corredor dos Senandes 2, 3, 4 e eólica Vento Arragano 1, todas controladas pela Odebrecht Energias Alternativas e vencedoras do 4º Leilão de Energia de Reserva, o LER 2011, objeto do edital de leilão número 3-2011, para a contratação de energia de reserva, com início e suprimento a partir de 1º de julho de 2014, e a tabela 1 apresenta as principais características técnicas desses empreendimentos. Os empreendimentos todos estão localizados no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Em 3 de abril de 2014, as interessadas solicitaram a alteração do cronograma e da entrada de início de suprimento, encaminhando a documentação necessária à instrução do processo. As interessadas justificaram o pedido com base nos seguintes argumentos, atraso na assinatura do CER, atraso na autorização para alterar as características técnicas, atraso no licenciamento ambiental pela Fundação Estadual de Proteção Ambiente, a FEPAM, órgão do Rio Grande do Sul, e também pelo IFAM do Rio Grande do Sul. E atraso relacionados à construção da linha de transmissão de interesse restrito, decorrente da exigência da FEPAM e de dificuldades com a emissão da posse da faixa de servidão. E pela nota técnica 303, de 5 de agosto, a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração manifestou-se sobre o pedido da excludente, recomendando a alteração da data de início de operação comercial dessas centrais geradoras eólicas para 1º de janeiro de 2015, com a consequente postergação do início de suprimento dos respectivos contratos. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de alteração de cronograma. Fundamento legal no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, no artigo 17 do Decreto 2335, com o fundamento da competência do artigo 3º, a A, inciso 2 da Lei nº 9.427. Matéria, portanto, de competência da diretoria está em condição de se deliberar. Destaca-se que as interessadas pretendem deslocar o início de operação comercial e o início do suprimento das respectivas centrais geradoras, sem discriminar data específica. Diz respeito ao atraso do CER, em relação ao pedido excludente por atraso na assinatura do CER, a nota técnica 303 assinalou que deveria ser indeferido, haja vista que a demora se deveu, sobretudo, aos trâmites administrativos necessários à adesão do agente a CCE. E, adicionalmente, a SCG assinalou que tal atraso não constituiu motivo para impedir o avanço dos empreendimentos. Por meio da nota técnica 25, a SFG, de 16 de abril, a fiscalização informa que, naquela data, dois dos parques estavam com 70% de execução de obra e os outros dois com mais de 40%, conforme dados apresentados pela própria empresa. Então, o atraso no CER está descaracterizado. No que diz respeito ao excludente por atraso dos pedidos de alteração de características técnicas, a nota técnica 303 da SCG sublinhou que os prazos de 119 e 178 dias após a manifestação do EPE para a conclusão, respectivamente, dos processos relativos a eólicas Vento Aragano e Corredor dos Ventos, eles foram longos. Os relatórios de fiscalização encaminhados pela interessada, em 9 de junho de 2014, apontam, porém, para o fato de que a montagem eletromecânica dos aerogeradores atingiu, no máximo, 70% do esperado. E para a eólica Vento Aragano 1, sequer foi iniciada, mesmo depois de autorizada a alteração das características técnicas pelo Ministério. Desse modo, acompanha-se o entendimento da SCG de não haver o necessário nexo de causalidade entre prazos despendidos pelo Ministério para autorização, ainda que muito além do que poderia ser considerado razoável e o atraso na implantação dos empreendimentos. Indefere-se, portanto, o pleito de reconhecimento de cláusas do excludente de responsabilidade das interessadas, em razão do tempo decorrido para a conclusão do pedido de alteração das características técnicas. E com respeito à alegação de ocorrência de atraso extraordinário e absolutamente desproporcional do IFAM, na análise da solicitação da liberação da área, observa que se trata de exigência da FEPAM, quanto à emissão da licença ambiental prévia, documento elaborado em 12 de julho de 2011. Sobressai, entretanto, que a exigência está prevista em legislação, deve, portanto, ser de conhecimento do empreendedor. Aponta-se também que os participantes do LERD nº 3, de 2011, para efetuarem as ofertas de energia, concordaram com os termos do edital correspondente e transcreve-se trecho relevante desse documento. Das condições para recebimento da outorga, no item 14.12, assim dispõe, que as autorizadas deverão observar a legislação, os requisitos ambientais e providenciar por sua conta e risco a obtenção das licenças de instalação e de operação. Assim, tanto o licenciamento ambiental quanto a autorização a ser emitida pelo IFAN são de responsabilidade exclusiva do empreendedor. A eventual demora em obtê-los não afasta a responsabilidade do agente e não pode ser utilizada como justificativa para atraso na implantação do empreendimento. E sobre os atrasos relacionados à construção da linha de transmissão de interesse restrito, esse merece melhor detalhamento. Os obstáculos apontados pela interessada no tocante à construção do sistema de transmissão de interesse restrito refere-se à publicação da Declaração de Entidade Pública, à emissão de postos da faixa de servidão e à obrigatoriedade de compartilhamento da linha de transmissão de interesse restrito dos empreendimentos com os empreendimentos da REB Cassino. No que se refere à DUP e à emissão de postos, compartilham-se as posições defendidas pelo SCG, no sentido de que não há que se falar em atender a tais pleitos, seja pelo fato de a publicação da DUP ter ocorrido dentro do prazo razoável, seja pelo fato de a competência do empreendedor ser desencubir-se de problemas decorrentes à faixa de servidão. Relativamente ao forçoso compartilhamento da parte da linha de transmissão com os empreendimentos do outro grupo, a REB Cassino, determinado pela FEPAM do Rio Grande do Sul, o que acarretou a subordinação ao cronograma dos empreendimentos da Odebrecht, a nota técnica número 303 da SCG assinalou que as obras para a implantação dessas estruturas estavam em curso, mas não concluídas ao longo do primeiro semestre de 2014, com praticamente 60% realizadas. Ocorre que, com a publicação do despacho 1985-2014, a diretoria da ANEL deliberou pela postergação do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas da REB Cassino, adiando, então, o início de suprimento para 1º de janeiro de 2015. Então, se tem uma obrigatoriedade que a instalação de interesse irrestrito desse empreendimento passe pelas instalações da REB Cassino, isso determinado pelo órgão ambiental, e considerando que essas instalações da REB Cassino foram postergadas, tendo seu suprimento para 1º de janeiro, então, é razoável que se postergue também a obrigação desse empreendedor aderente à instalação que ele terá que passar, porque, senão, ele não tem sentido econômico, tendo em vista que ele vai usar uma instalação numa data de 2014, e que o empreendedor daquela instalação vai fazê-la em 2015. Então, teria que concatenar esses interesses. Assim, a SCG propôs, com o que se concorda, que a alteração de cronograma de implantação do Eólica Corredor Fernandes 2, 3, 4 e Aragano 1, com início de suprimento para 1º de janeiro de 2015, à semelhança do estabelecido para os empreendimentos da REB Cassino. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas nos processos em telas, voto pela emissão de despacho, como a Minuta Mexa, para alterar os cronogramas físicos de implantação das usinas eólicas Fernandes 2, 3, 4 e Aragano, otorgada às empresas de mesmo nome, a fim de concatená-las com a entrada em operação comercial dos empreendimentos da REB Cassino, prevista para 1º de janeiro de 2015. Estabelecer que o período de suprimento dos contratos de energia do CER, associado aos participantes do 4º Leilão de Energia de Reserva, objeto do edital, deverá iniciar também em 1º de janeiro de 2015, e deverá ser preservado o prazo do contrato de 20 anos. Determinar os agentes setoriais titulares da Central Geradoras Eólicas da linha A, renove as garantias de fiel cumprimento em, no máximo, 30 dias antes do seu vencimento, e determinar, assim, que elabore a minuta de termo aditivo vinculada às Central Geradoras para adequar o início de operação de suprimento estabelecido na linha B. E aqui faltou acrescentar, então, a questão de que, como estamos concatenando com as instalações da REB Cassino, que o período de contrato também deve ser preservado por 20 anos. É o voto. Em discussão. Eu só não entendi bem essa questão de ser coincidente com esse empreendimento aí da... Como é que é o nome do... REB Cassino. Isso é uma escolha do agente ou não? Não, é uma determinação do órgão ambiental. Porque para fazer o corredor dele da instalação de interesse restrito, o órgão ambiental determinou que ele usasse as próprias instalações desse outro empreendimento, da REB Cassino, de modo a preservar a faixa de servidão para a conexão. Então, diante dessa obrigatoriedade, o que a gente está fazendo, como o Anel também deslocou os empreendimentos da REB Cassino para 1º de janeiro de 2015, então nós estamos também propondo que se concatene a obrigação dele de entrar em operação com a da REB Cassino, porque seria só nessa data que as instalações estariam prontas. Quer dizer, então a Anel não tem alternativa a essa ideia de que o uso da instalação da REB Cassino seja feita por esse empreendimento. Quer dizer, é uma imposição do órgão ambiental. Mas o doutor, eu não podia esclarecer e trazer mais detalhes, mas é isso, é uma imposição do órgão ambiental do Rio Grande do Sul. E que nós deslocamos a data, então, nós que deslocamos, concordamos com o deslocamento para janeiro de 2015, dessa instalação da entrada da instalação da REB Cassino. De fato, houve uma determinação do órgão ambiental, quando esse empreendedor solicitou a licença ambiental para a linha de transmissão de interesse restrito, o órgão ambiental determinou, como já havia ali na região um outro empreendimento que iria construir uma linha de transmissão de interesse restrito também, ele determinou que as mesmas estruturas fossem utilizadas por esse empreendimento que está em discussão agora. Então, ele ficou, em certa medida, ele ficou subordinado a isso, no nosso entendimento. Ele não teria como construir uma outra linha de transmissão porque ele não teria a licença ambiental. A licença ambiental já tinha sido dada para o primeiro. A pergunta que nós também fizemos, mas ele não poderia ter assumido a obra por ele mesmo, um lugar do outro, o nosso entendimento é que por isso nós colocamos, aí o doutor Pepitoni destacou bem no voto dele, nós colocamos que, num determinado ponto, o empreendimento, o primeiro empreendimento, ele estava construindo a linha normalmente. Então, esse empreendimento chamado Senantes, ele estava aguardando para lançar os seus cabos usando a estrutura que o outro teria a responsabilidade de implementar. e ele ia caminhando normalmente. Num determinado ponto, ele se viu com a condição de jogar um pouco mais para frente e a obra, então, diminuiu o seu ritmo. Ainda que Senantes, ao nosso ver, e acompanhado o doutor Pepitoni, acompanhando a nossa recomendação, ainda que ele tomasse para ele aquelas obras, ele não teria mais tempo suficiente para começar o suprimento dele em 1º de julho de 2014, que era a data original do contrato dele. Lá, a data original já era? 1º de julho. Para o suprimento. Para o suprimento. Então, ele tem os empreendimentos fisicamente, eles estão, alguns deles já com obras avançadas, quando nós fizemos a nota técnica, eram em torno de 70% concluídos, mas sem a condição de injetar potência no sistema, porque ele não tem condição de lançar os cabos para a linha de transmissão de interesse restrito usando as estruturas que não estão prontas. A questão é essa. O Cernandes, Elvio, era 1º de julho de 2014 também? 1º de julho de 2014. E nós postergamos os empreendimentos da Cernandes para 1º de julho. Não, não, desculpe, a Cernandes é o que está em análise agora. O Cassino é que foi deslocado para... Perdão, estou confundindo aqui, exato. Cassino era quando a previsão? Foi no mesmo leilão, então ela deve ser em torno de julho. Isso, aí Cassino nós já decidimos e postergamos para 1º de janeiro de 2015. E a decisão do órgão ambiental é que se usa a instalação de interesse restrito para lançamento dos cabos, a Cernandes usa as instalações de Cassino. Então, como o Cassino está postergado, então cria-se um descompasso, fazer uma exigência, porque se o servidor entra em 2014, se as instalações que ele terá que usar ficará prontas em 2015. Então, nós estamos coincidindo essas instalações. É o circuito duplo que está sendo feito lá, então? Não, são dois circuitos. Ah, dois circuitos. É a mesma estrutura, cada um vai ter o seu circuito, foi essa a outra. Então, isso que eu estou falando, circuito duplo, não é? É, um circuito para cada um, ou seja, um circuito duplo se... É, um para cada um, mas não, a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Pois é, porque a minha dúvida é que isso diferencia da lógica de dizer que a questão de obtenção do licenciamento ambiental é uma coisa de responsabilidade do agente. Quer dizer, aqui foi uma questão nesse sentido. Quer dizer, o órgão ambiental meio que sinalizou que não daria licença para aquela instalação de interesse restrito. Para uma segunda... É, uma segunda. Aproveita, é quase que ele impôs que compartilhasse aquela instalação que já tinha sido licenciada. Quase não, ele, de fato, impôs. Impôs, a estrutura está sendo compartilhada. Aí a questão toda, Romeu, de fato, a exigência... A minha dúvida é se ele pode impor. Isso não é poder concedente. Eu estou dizendo o seguinte, ele poderia colocar uma restrição do licenciamento ambiental. Ele não pode obrigar que alguém compartilhe uma estrutura, pode? Na verdade, eu acho que ele não deve ter determinado que compartilhasse. Ele falou assim, eu só licencio uma. Aí, a alternativa falou assim, então vamos compartilhar, né? Porque não tem outro jeito, né? Deixa eu só fazer uma observação. Ele licenciou um corredor. Isso. Exatamente. Ele não licenciava outro corredor. Então, naquele corredor, quem quisesse aproveitar aquele corredor, teria que compartilhar. E por isso é que a estrutura do circuito duplo. Pois é, e ele não podia compartilhar cumprindo a data dele? Ele não podia compartilhar cumprindo a data dele? Ele falou assim, até poderia, mas considerando que a própria ANEL prorrogou, digamos assim, o parceiro dele para janeiro de 15, então criou um descompasso. Se a mesma instalação ele terá que fazer em janeiro de 15, daí o porquê deixar os dois na mesma data. Porque caso não fosse assim, só um iria usar o corredor. Não, isso eu entendo. Eu digo o seguinte, ainda que a data limite do outro tenha sido postergada, é claro que ele poderia negociar com o outro uma antecipação em relação à data postergada. Não poderia? Você também não conseguiu, mas poderia. Nós chegamos a discutir isso na nota técnica, porque quando ele percebeu que ele poderia fazer isso, ele já não teria mais tempo suficiente para concluir as instalações das estruturas, lançar os seus cabos e injetar potência em 1º de julho. Por isso que o nosso entendimento foi que deveria deslocar também o início do suprimento dele, o início da injeção de potência, para coincidir com o prazo que agora a Reb Cassino, que é o primeiro empreendimento, teria para construir aquelas estruturas. Foi nessa linha. A nossa avaliação, inclusive com a avaliação também da SFG, é de que ele leva em torno de três meses, aproximadamente três meses, para lançar os seus cabos, depois das estruturas prontas. Então, ele teria que concluir as estruturas e levar mais três meses para lançar os seus cabos. Ainda que ele, também na nossa avaliação, ainda que ele conseguisse negociar para entrar na obra, por hipótese, contratar uma empreiteira para concluir as obras, ainda que ele pudesse fazer isso, também demandaria algum tempo para que essa negociação fosse concluída. Então, o nosso entendimento é de que seriam três meses, mais algum prazo. Esse prazo, na nossa avaliação, é imponderável, porque nós não sabemos quanto tempo que uma negociação dessa poderia levar. Por isso, consideramos que o mais razoável era fazer coincidir com o 1º de janeiro, que é quando, efetivamente, Reb Cassino tem que entrar em operação comercial. Quer dizer, nessa altura, não seria razoável, porque você falou, já não há mais tempo de fazer essa negociação, porque o que eu quero dizer é que não necessariamente eu tenho que postergar a data de um para concluir com o outro. Eu posso fazer uma composição. É isso? Postergar, eventualmente, parte, mas antecipar a outra também, já que é interesse entre o quanto o outro. Pode. Mas, nesse caso aqui, mas também é um caso muito particular, né? Eu diria assim, a minha preocupação é que eu acho que essa questão do excluído antes, a gente está aperfeiçoando essa avaliação, nesse caso, é uma situação que tem todo sentido. Eu estou aqui com algumas dúvidas com relação a essa questão, porque é claro que a obrigação dele é de entregar em uma determinada data, como essa restrição de licenciar um outro corredor, ele, por decorrência, fica com uma dependência em relação ao outro. Se hoje, eventualmente, nós estivéssemos analisando, os dois estivéssemos analisando ao mesmo tempo, e sabendo que os dois têm que compartilhar o mesmo corredor, talvez a gente não deslocasse a outra para a mesma data. É isso que eu estou dizendo. Então, não precisa, não devemos raciocinar que necessariamente eu tenho que deslocar. Isso tem que ser uma composição. É, mas, se eu falo diante da situação imposta, aí seria o raciocínio. É, agora, nessa fase... É, caso tivéssemos a oportunidade de voltar, aí sim, aí caberia... Se o doutor Pepitone me permitia, talvez, se tudo isso tivesse sido percebido, né? Há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, talvez ele tivesse tempo, o que está em análise agora, tivesse tempo suficiente para até contratar uma empreiteira para montar as estruturas e lançar os cabos. O problema é que, quando isso foi percebido, ele já não tinha mais tempo para concluir a linha, a sua parte na linha de transmissão de interesse restrito para injetar potência no tempo necessário. E aí, é exatamente essa que me ocorreu a dúvida, porque, vamos dizer assim, o fato de ter percebido tarde justifica o excludente desse caso, ou teria sido, vamos dizer assim, uma responsabilidade dele. Mas, eu acho que, diante da circunstância posta, e realmente ser um caso muito particular, eu acho que está bem encaminhado. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por alterar os cronogramas físicos e implantação das centrais geradoras eólicas corredor de Senandes 2, 3, 4 e Eólica Vento Aragano 1, otorgadas, respectivamente, as empresas relacionadas, todas controladas pela Odebrecht Energia Alternativa S.A., a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial dos empreendimentos da REB Cassino, prevista para 1º de janeiro de 2015. Estabelecer que o período de suprimento das centrais de energia de reserva, dos contratos de energia de reserva associados à participação do 4º Leilão de Energia de Reserva, objeto edital 3, 2011, das centrais geradoras eólicas da linha A, deverá iniciar em 1º de janeiro de 2015 e se estender até 1º de janeiro de 2035, não é isso? Determinar que os agentes setoriais e titulares dos contratos de geradoras eólicas da linha A renovem as garantias de fiel cumprimento em, no máximo, 30 dias antes do seu vencimento, para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das respectivas centrais geradoras, conforme definido nos itens 13.4 e 13.4.1 do edital 3, 2011, Anel, e determinar a 100 que elabore minuto de termo aditivo ao contratos de energia de reserva vinculados às centrais geradoras eólicas, de que está até a linha A, para adequar o início do período de suprimento aos estabelecidos na linha B. Próximo item.